Na aula de hoje vamos corrigir a nossa atividade, ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? Ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? Então, como eu falei na nossa aula anterior, a probabilidade eu tenho aquela equação. Que é o evento dividido pelo meu conjunto universo. O evento é tudo aquilo que eu quero que aconteça. Meu conjunto universo é tudo aquilo que vai acontecer, independente de eu querer ou não. No caso da primeira questão, eu quero que no jogo de dado dê um número ímpar. Como vocês sabem, o meu conjunto universo, o que pode dar de acontecimento no meu conjunto universo do jogo de dado? Pode dar o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O evento que eu quero que ocorra, eu quero que dê um número ímpar, que é 1, 3 e 5. Esse 1, 3 e 5 está dentro do jogo de dado. Então, o meu evento 3 e o meu total 6. Então, eu vou dividir por 3 por 6. Esse 6 aí não representa um número 6. Representa a quantidade de eventos que tem no meu conjunto união. Que no caso, são 6 números. Então, dividindo 3 por 6, vai ser igual a 0,5. Então, 0,5 eu multiplico por 100, que vai dar 50%. Então, em problemas envolvendo probabilidade, sempre no final eu vou multiplicar por 100. Segunda questão. Se lançarmos dois dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de dois números iguais ficarem voltados para cima? Se lançarmos dois dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de dois números iguais ficarem voltados para cima? Então, meu evento, que eu quero que aconteça, são dois números iguais, tá? No conjunto de jogo de dados. Lembrem que no jogo de dados eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se eu quero que dê dois números iguais, pode dar 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6, tá? Então, se eu contar aí, eu tenho 6 possibilidades. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 6 possibilidades. E o meu conjunto universo pode dar 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Assim como pode dar 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, então, fazendo todas essas possibilidades, eu vou ter 36, tá? Então, meu evento seria 6 possibilidades e meu conjunto universo, 36. Então, 6 dividido por 36 vai ficar 0,16666. Mas, para a questão de conta, eu só vou querer dois números depois da vírgula. Então, dois números depois da vírgula deu 16. Então, 0,16, tá? Então, 0,16 vezes 100 é igual a 16%. Então, existe 16% de possibilidade de dar dois números iguais. Um saco contém 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes. 3 bolas azuis, 4 vermelhas e 1 amarela. Retirando-se ao acaso uma bola, qual a probabilidade da bola retirada ser azul? Um saco contém 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes. 3 bolas azuis, 4 vermelhas e 1 amarela. Retirando-se ao acaso uma bola, qual a probabilidade da bola retirada ser azul? Então, reparem aí, se eu quero que aconteça uma bola azul, eu tenho apenas 3 bolas azuis. Então, o meu evento que eu quero que aconteça são 3. O universo é a quantidade de bolas que vai ter dentro do saco. Então, contando com as bolas azuis, vermelhas e amarelas, eu vou ter 8 bolas. Então, 3 dividido para 8 dá 0,375. Eu vou pegar duas casas só depois da vírgula. Então, 0,37. 0,37 vezes 100 vai dar 37%. Então, eu tenho 37% de possibilidade de eu retirar uma bola azul. Quarta questão, qual a probabilidade de tirar um az ao retirar ao acaso uma carta de um baralho com 52 cartas, que possui 4 naipes, copa, paus, ouro e espada. Sendo um az ao retirar ao acaso uma carta de um baralho com 52 cartas, que possui 4 naipes, copa, paus, ouro e espada. Sendo um az de cada naipe. Então, como no jogo de baralho, eu tenho 4 naipes, então eu posso ter um az de copas, um az de paus, um az de ouro e um az de espada. Então, eu tenho 4 possibilidades nisso. Então, o evento que eu quero que ocorra seja 4. O meu conjunto universo é a quantidade de cartas que eu tenho no baralho, que no caso é 52. Então, dividindo 4 por 52, eu vou obter 0,0769. Apenas duas casas depois da vírgula, então 0,07. Então, pegando 0,07 multiplicando por 100, eu vou ter 7%. Então, eu tenho 7% de probabilidade de eu retirar um az no jogo de baralho. Quinta questão. Sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade de esse número seja um múltiplo de 2? Então, o evento que eu quero que ocorra seria os números pares de 1 até 20. Então, de 1 até 20, eu vou ter o número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, que são os meus números pares de 1 até 20. Então, é o evento que eu quero que ocorra. E meu conjunto universo são os números de 1 até 20. Então, eu tenho 20 números nesse total. Então, meu evento tem 10 números e meu conjunto universo 20 números. Então, dividindo 10 por 20, eu vou obter 0,5. 0,5 vezes 100 é igual a 50%. Sexta questão. Em um jogo de dado, qual a probabilidade de obter um número menor que 5? Em um jogo de dado, qual a probabilidade de se obter um número menor que 5? Então, o evento que eu quero que ocorra são números menores que 5 no jogo de dado. Então, o meu conjunto universo no jogo de dado, como vocês já sabem, é o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Se eu quero que ocorra números menores que 5, eu vou obter 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho um total de 4 números no meu evento e o meu conjunto universo um total de 6 números. Então, 4 dividido para 6, eu vou obter 0,6666. Então, duas casas depois da vírgula, 0,66. Então, 0,66 vezes 100 é igual a 66%. Sétima questão. Em uma urna, são colocadas 50 bolas azuis, 30 bolas amarelas, 15 verdes e 15 vermelhas. Qual a probabilidade de um sorteio de se tirar uma bola amarela? Então, no meu evento, eu quero que dê aquelas bolas amarelas, que é um total de 30. E o meu conjunto universo vai ser a soma de todas as bolas do problema. No caso, 50 azuis, 30 amarelas, 15 verdes e 15 vermelhas. Então, somando essas bolas, eu vou ter um total de 110 bolas. Então, 30 dividido por 110 dá 0,272. Então, duas casas depois da vírgula, então 0,27 vezes 100, 27%. Então, existe 27% de possibilidades de dar uma bola amarela no sorteio. Oitava questão. Em um baralho não viciado, qual a probabilidade de se tirar um rei de qualquer naipe? Então, eu tenho 4 reis e um total de 52 cartas. Então, 4 dividido por 52, eu vou ter 0,07. Então, duas casas depois da vírgula, 0,07 vezes 100, 7%. Nona questão. Se jogarmos uma moeda para cima, qual a probabilidade de obtermos uma cara? Se jogarmos uma moeda para cima, qual a probabilidade de obtermos uma cara? Lembrem que uma moeda tem só dois lados, cara e coroa. Eu quero que dê uma cara. Então, meu evento é uma cara. Meu conjunto universo é cara e coroa. Então, seria um evento em dois. Dividindo um por dois, é igual a 0,5. Vezes 100, 50%. Décima questão. Se uma criança jogar um dado para cima, qual a probabilidade de obtermos um número 1? De novo, a questão do dado. Então, no jogo de um dado, existe apenas um número 1. Então, meu evento 1. E o meu conjunto universo é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1 em 6. Dividindo por 6, eu vou ter 0,1666. Duas casas depois da vírgula, 0,16. Multiplicando 0,16 vezes 100, igual a 16%. Então, existe 16% de probabilidade de eu retirar o número 1. Quando, vamos, vamos. Obrigado.